Oi pessoal, então comprometido, aqui vai uma das coisas que eu escrevi no caderninho ontem e como eu disse eu vou tentar focar um pouquinho nesse lado de observar como as pessoas tratam outras pessoas, eu acredito piamente que independente do objetivo que você tenha, você tem que sempre tratar bem as pessoas, sabe, sem querer nada em troca mesmo, eu acho que é um negócio que não é só questão de ser mais humano, é questão mesmo de fazer um mundo melhor sem querer nada em troca mesmo, a vida inteira eu tratei as pessoas extremamente bem, nunca quis nada em troca, mas isso veio de volta uma avalanche de karma positivo e eu acredito piamente que se todo mundo tentasse todo dia tratar bem as pessoas, o mundo inteiro se beneficiaria de uma maneira assim exponencial, sabe, somaria quando um e um, um mais um são mil, sabe assim, quando a galera, se todo mundo tratasse todo mundo muito bem, então eu acredito muito nisso e ontem saí pra jantar com um amigo meu, ontem, hoje eu tô em Buenos Aires, que a gente tem um escritor aqui em Buenos Aires, mas ontem eu tava em São Paulo e saí pra jantar com um amigo meu, a gente tava indo num restaurante que ele gosta e ele tinha dois restaurantes que ele gostava na mesma rua, ele queria andar de uma ponta da rua até outra pra me mostrar os dois restaurantes, e um dos restaurantes tava fechado, então a gente acabou voltando e nesse caminho de volta, a gente passou pra um restaurante acabado de abrir, um restaurante que abriu quinta-feira, não vou ficar falando nome só porque às vezes eu falo nome de coisas e a galera acha que eu tô divulgando, acho que eu tô fazendo propaganda, então não tem nada a ver com isso, não vou nem mencionar nome, mas eu acabei passando pra esse outro restaurante que abriu quinta-feira, e a gente já tava decidindo que ia no restaurante que meu amigo gosta, que não é esse restaurante que abriu essa quinta-feira, é um restaurante mais antigo que meu amigo gosta, a gente tava passando e o manobrista, que fica na porta do restaurante, veio falar com a gente de um modo super simpático, nada invasivo, ele chegou pra gente e falou, olha, esse restaurante abriu quinta-feira, vocês já ouviram falar? e tipo assim, um cara que não é parte do trabalho dele divulgar o restaurante, ele fica lá na frente com o manobrista, só que ele teve a iniciativa, o carinho de vir falar do restaurante pra gente, então ele foi assim super honesto, ele falou, olha, eu não sei, eu ainda não comi aí, eu tô aqui só na porta, eu sou manobrista, mas parece que tá muito legal, a galera tá gostando, e daí a gente já começou a conversar com ele, a gente achou muito interessante, que foi uma super boa vontade, mas você percebe quando as pessoas fazem coisa de coração? Bom, resumindo, o cara cinco minutos de uma maneira ultra simpática, começou a contar de como abriu quinta-feira, qual que era o conceito do restaurante, como que eram algumas coisas que vendiam lá, que eles já tinham ouvido falar que a galera tava falando bem, mas você percebia que o cara não tinha interesse nenhum, sabe? Que ele tava realmente só sendo super ultra fofo, e em vez de tá lá reclamando, resmungando da vida, ele não tinha nenhum carro pra parar, ele resolveu falar com a gente de uma maneira ultra simpática, ultra fofa, e a gente acabou ficando por lá, tipo, por causa dele, por causa desse manobrista que não tinha incentivo nenhum, a gente não tava nem parando o carro lá, a gente tinha parado o carro na rua já, ele foi ultra simpático, acabou fazendo uma divulgação super legal pro lugar, de coração, assim, isso foi muito legal, tanto que a gente até chegou, e esse negócio de karma, eu acredito muito em karma, então, quando eu vi o quanto foi fofo a maneira que ele divulgou, de coração, cara que realmente sem ganhar nada em troca, tava lá ajudando o estabelecimento que ele trabalha, e a gente foi, eu e meu amigo fomos procurar o dono, a gente foi falar, olha, a gente perguntou o nome do cara, o nome do cara era Paulo, a gente falou, olha, eu não sei se você conhece, tem um manobrista aí fora, chama Paulo, o cara não conhecia, e a gente falou, putz, o cara foi muito fofo, ele veio falar com a gente quando a gente passava na rua, mas de um modo totalmente simpático, nada invasível, veio falar com a gente sobre o cardápio, falou o que tem, falou como foi a inauguração, falou como a galera tá gostando, falou da decoração, e a gente falou, putz, realmente sem incentivo nenhum o cara veio atrás da gente, e a gente falou brincando pra ele, olha, dá atenção pra esse garoto, chama ele pra vir comer, experimentar os seus pratos, porque, por causa dele que a gente tá aqui, então assim, isso pode ser uma coisinha que parece pequena, pode ser que a galera tá assistindo, putz, são esse tipo de coisa que você escreve no caderno, são coisas completamente diferentes, desde business, até, bom, muitas coisas que eu aprendo, mas eu gosto muito desse, desse aspecto de, de como as pessoas lidam com outras pessoas, eu achei impressionante que o cara, tipo, eram 10 da noite num domingo, o cara poderia tá lá como muitas vezes, muitas vezes as pessoas tão reclamando da vida, ou putz, não tem um trabalho pra fazer, ou resmungando, e o cara não, o cara completamente iniciativa, fez um negócio que ele não tinha incentivo nenhum pra fazer, mas acabou fazendo todo mundo feliz, o restaurante acabou tendo mais dois clientes, tanto eu quanto meu amigo, amamos o restaurante, foi super legal, que vão experimentando coisa nova, sabe, era um restaurante espanhol, com um monte de tapas super legais, e, mas você percebeu que o cara tinha um coração super bom, e eu espero que o dono entenda, porque a gente foi lá, falou com o dono, então, são pequenas coisas, mas, imagina a felicidade desse cara, se o dono chegar e falar, olha, vem cá, eu quero que se experimenta todos esses pratos, parece que tem uma galera vindo só por causa de você, eu espero que o dono faça isso, eu não sei se o dono vai fazer, mas é essa corrente positiva do mundo que eu acho que dá graça em viver, sabe, são pequenas coisas, mas eu realmente gosto muito disso, então, isso é uma das coisas que eu tenho normalmente no caderninho, quando eu vejo pessoas que, de coração, fazem coisas legais, e eu acho que eu tenho também o compromisso de tentar trazer algo melhor pra essas pessoas. Então, essa é uma historinha, a historinha do manobrista Paulo, ontem em São Paulo, e eu te dei o chapéu pro manobrista, ele fez de uma maneira muito simpática, então, eu espero que quando vocês estejam cansados, ou trabalhando no meio da noite, ou com bravos com a vida, alguma coisa assim, como esse cara poderia estar, lembre-se que, tipo, sempre que se tratar uma pessoa bem e querer fazer o bem, o carma positivo volta pra vocês, tá bom? Bom, é isso aí, e uma boa noite pra vocês, beijo, espero que vocês tenham gostado da primeira história do caderninho, tchau, tchau.